Olá Luiz Esteves, boa noite a você, boa noite a você que está em casa acompanhando o Jornal TVM. As duas exonerações aconteceram ontem, segunda-feira, por motivos distintos e é sobre ela nada melhor do que o próprio prefeito Ednardo Schettini para falar da saída de dois secretários, começando até pelo primeiro secretário, o Vicente Malzoni. Ele já havia dito, né, quando assumiu, que não sabia se poderia assumir essa responsabilidade, né Schettini? É verdade, o Vicente, ele veio junto conosco, ele iniciou um trabalho maravilhoso, uma pessoa extremamente competente, conhece do que faz e ele veio conversar conosco, teve uma reunião a semana passada, dizendo das suas dificuldades, dos problemas pessoais, problemas pessoais dele, né e ele nos pediu, na verdade, não foi bem assim uma saída definitiva, ele nos pediu um afastamento de três meses então nós exoneramos ele a partir de segunda-feira, a partir de ontem, e ele não faz mais parte do quadro por um período o Vicente até se colocou à disposição, porque ele está resolvendo problemas pessoais, então ele está tendo que viajar muito isso ia se distanciar, e eu fiquei muito feliz pela forma com que ele tratou a seriedade, ele falou, olha, eu não sou homem de fazer coisa meia boca então, na verdade, eu não vou ficar com um pé aqui, outro lá, fazer as coisas, não então eu pego, resolvo meus problemas e volto, tanto é que nós estamos discutindo aqui se nomeamos ou não alguém nesse período se nós não formos nomear ninguém por esse período, nós vamos acumular essa pasta na Secretaria de Governo com o Ivan Serigato que também é engenheiro, arquiteto, e que dará conta de fazer todo esse trabalho nesse período que ele está afastado e dizer assim, que é uma pessoa tão preocupada e gostou tanto da administração, do serviço público que ele disse que quando ele voltar ele vai estar passando por aqui, vendo se precisa analisar algum projeto que ele pode ajudar, então é uma pessoa que se tornou um amigo, um parceiro e com certeza em breve ele estará junto conosco novamente Bem, perfeito, aconteceu também a exoneração do Luiz Tadeu Gimenez qual foi o motivo dessa exoneração? É, na verdade saiu alguns comentários e o nosso governo é um governo sério é um governo que não vai empurrar nada com a barriga então a gente decidiu aqui em conversa fazer a exoneração do Tadeu Gimenez tem uma ação que ele está se defendendo na justiça nós entendemos que quanto ao governo nós estamos muito tranquilos porque a pessoa quando ela entra no poder público ela assina toda a documentação tudo certinho, dizendo, trazendo as certidões e tal então o que acontece é que nós optamos em não participar, em não ter desgaste no governo nós não podemos ter desgaste com nada então qualquer sinal de suspeita, de irregularidade, nós tomamos essa decisão nós vimos no passado algo muito ruim pessoas sendo acionadas judicialmente, eram pessoas do PROCON, eram pessoas do trânsito, eram pessoas da segurança eram pessoas do governo envolvidas em certas situações e foram deixando essas pessoas dentro da administração isso não é bom, eu não estou dizendo que nós temos problema com o Tadeu o Tadeu ele tem aí toda a documentação, ele está muito bem assim, documentalmente ele está muito bem tranquilo nesse quesito é algo que talvez no futuro até reverta numa ação de danos morais pelo que fizeram com ele que eu entendo que vai chegar isso, porque hoje nós estamos vivendo um momento assim todo mundo ataca, todo mundo fala mal, todo mundo acha que pode falar o que quer e não é bem assim, a justiça está lá então por medidas de precaução o governo resolveu que nesse momento se discuta isso ele na justiça resolva esse problema para que nós possamos continuar o nosso trabalho nós não podemos ter influências, nós não queremos nada de influências externas na prefeitura municipal acontecimentos de câmara, acontecimentos de justiça então nós precisamos ter paz, tranquilidade, porque nós temos muitos projetos bons que estão acontecendo dia a dia, muitas coisas nos bastidores acontecendo que vão trazer aí momentos muito positivos para a comunidade é que nós nesse momento estamos fazendo quietinho por baixo do pano então nós decidimos por essa maneira, por uma questão de precaução, evitar algum problema futuro As pessoas podem me perguntar, prefeito, por que só agora essa decisão? é claro que o prefeito se apegou ao que disse, o parecer jurídico da própria prefeitura é, na verdade só agora não, nós temos aí, na verdade nós temos um parecer dizendo que a documentação está toda ok então quanto a isso a prefeitura está muito tranquila e tal, é uma questão pessoal nós não podemos ter um funcionário que está aqui, amanhã está lá respondendo na justiça e não fazer a sua defesa, nós não queremos essa interferência, é isso que a gente quer então ele tem a paz de correr atrás da documentação porque aqui dentro as pessoas que entraram, elas entraram para trabalhar então elas têm que cumprir a carga horária e muitas vezes isso tira o foco do funcionário porque ele fica preocupado, vai no advogado, volta, vai no cartório atrás de certidão então quer dizer, deixa de executar as suas funções aqui dentro então nós fizemos isso mais por uma questão estrutural, organizacional do que jurídica porque respaldo jurídico nós tínhamos para a contratação, toda a CND, tudo entregue, tudo certinho eu não tenho dúvida que o Tadeu vai sair por cima e quem fez essa acusação leviana vai ter problemas na justiça mas isso não sou eu que vou decidir, a justiça está aí para isso eu só acho que as pessoas nesse momento precisam ter um pouquinho mais de cautela quando acusam uma pessoa, quando falam uma pessoa porque as consequências podem ser muito graves nesse sentido então que nós possamos viver uma sociedade um pouco diferente mas também é outro caso que eu deixei em aberto, resolvido o problema tem todas as portas abertas para voltar, para estar junto da administração vinha fazendo um trabalho de levantamento de áreas do município onde nós precisaríamos estar fazendo investimentos onde daria para se fazer mais uma creche onde daria para se fazer o centro de especialidades então existe uma série de situações aí que ele estava trabalhando minuciosamente, cuidando das áreas vendo qual a metragem das áreas o que poderia ser feito nessas áreas articulando junto com deputados estaduais e federais inclusive na sexta-feira ele esteve junto com o deputado Baleia Rossi o Tadeu Gimenez esteve lá com o Baleia Rossi levando projetos nossos, pedidos de um milhão de emendas a questão de reforma de quadras esportivas a questão de recape então ele estava fazendo esse trabalho e eu tenho certeza que o Tadeu vai continuar nos ajudando ele tem uma relação política muito forte no governo do estado no governo federal e com certeza daqui uns dias estará junto conosco de cabeça fria, tranquila sem preocupação nenhuma Perfeito, aproveitando até o senhor nos ter recebido gentilmente aqui em seu gabinete a questão dos estudantes está sendo muito discutida ainda um projeto de lei foi votado e aprovado o estudante vai pagar uma contrapartida no entanto isso está sendo discutido pela oposição e também pela situação, a vereadora Ana Mondini pediu informações sobre isso e principalmente sobre a dívida real que existe com a Paraty como está essa questão que o estudante vai ter que pagar a contrapartida, já é um assunto resolvido? Eu entendo que sim nós temos aí 1.800 alunos e eu vejo um debate muito grande isso aí, pessoas tirando proveito político disso eu não estou vendo estudantes os estudantes sérios vieram dialogaram, conversaram, entenderam se colocaram à disposição em trabalhar em projetos junto com a Prefeitura não só na questão de transporte mas em trabalhar junto com a Prefeitura saber as necessidades, o que pode ser feito e nós estamos abertos os estudantes são muito inteligentes são pessoas que estão aí no dia a dia aprendendo, trazendo inovação trazendo novas técnicas e é isso e nós tivemos uma reunião muito boa que foi feita entre o secretário Ivan junto com esses estudantes que realmente eles entenderam a real situação o que nós estamos percebendo são algumas pessoas querendo tirar proveito disso e é um risco muito grande porque 20, 30 alunos que de repente estão entrando nessa barca de projeto de lei na qual o vereador não tem autonomia para fazer projeto dessa natureza esses 20, 30 alunos podem prejudicar 1.770 são 1.800 e na verdade nós estamos percebendo oportunistas professores que se dão aula em faculdades do município levando alunos de escolas que nem utilizam transporte de aluno para fazer se tropelar então precisa ter responsabilidade precisa ser sério porque a hora que o governo entender que esse assunto está encerrado começou a ter muita bagunça muita baderna a obrigação do município legalmente, juridicamente é atender o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio o município não tem obrigação no ensino superior na verdade nós estamos fazendo um esforço pedindo a colaboração dos alunos para esse ano devido a dificuldade mas se não houver esse entendimento a prefeitura pode muito bem tirar o cavalinho da chuva e falar o aluno vai lá e negocia com a empresa como acontece em outras cidades nenhuma cidade subsidia integralmente não é isso que nós queremos fazer mas se começar com muita politicagem esse vereador essas pessoas que estão defendendo isso vai ter que se explicar para 1.770 alunos que concordaram estão juntos e estão participando ativamente volto a repetir não é obrigação do município a gratuidade no transporte nós queremos ainda continuar com 70% até pagar os atrasados que nós temos com a empresa de uma forma muito tranquila de uma forma muito harmônica junto com os estudantes agora se começarem com politicagem vai ter que se explicar para os outros 1.770 alunos porque que eles vão ter que pagar integral tá certo obrigado prefeito eu é que agradeço a oportunidade bem cedo falamos aí com o prefeito Ednato Schettini sobre a exoneração a saída de dois secretários do governo falamos também em relação a esse problema a essa discussão que está ocorrendo do transporte intermunicipal de alunos que fazem faculdades fora de Matão agora voltamos com você aí no estúdio o que está acontecendo ela vai ter eu aindaượu